Daí galera que adora um desconto. Não perca nenhum cupom ou oferta das maiores e melhores lojas da internet, atualizadas diariamente em nosso site. Muito mais economia em suas compras online. O assunto hoje é sobre os micro-ondas da Brastemp. Afinal, esta é considerada uma das melhores marcas do mercado, por sua tecnologia, qualidade e sofisticação. Então selecionamos os melhores modelos à venda para você escolher agora. Mas antes, se não é inscrito ainda, aproveite agora para se inscrever e dar aquele joinha no vídeo. Assim ajuda a gente a melhorar cada vez mais. Fique até o fim, que tem dica de oferta de como comprar esses micro-ondas Brastemp com desconto. Os micro-ondas fabricados pela Brastemp têm boa potência, tecnologia com funções muito inteligentes, e são fabricados em diversos tamanhos. Eles podem ser encontrados também em opções de bancada, ou embutido no seu móvel sob medida. Então quando você compra um micro-ondas da Brastemp, está fazendo um belo investimento. Porque além de funções práticas para agilizar seu dia a dia na cozinha, os modelos são feitos com materiais de boa qualidade, e são bastante duráveis. Você pode encontrar nas cores branca, preta, e inox, com suas portas e acabamento espelhado ou vidro fumê. Desta forma preparamos os melhores modelos da marca venda, confira. Na opção de bancada, o primeiro colocado é o micro-ondas Brastemp 32 litros, BMG45AR. Desenhado para cozinhas modernas, este modelo tem acabamento espelhado e várias funções inteligentes. Entre elas a incrível combinação de grill mais micro-ondas, que douram os alimentos ao mesmo tempo que os cozinha. Outro diferencial, é poder manter o prato aquecido até o momento de servir, sem precisar esquentar novamente. Entre as 16 receitas pré-programadas, estão sopa, pipoca, macarrão, bolo de carne e legumes. Um dos mais completos. Na opção de bancada, o segundo colocado é o micro-ondas Brastemp 32 litros, BMS45CR. Em um nox com acabamento espelhado, pipainé ao tocho integrado, este micro-ondas é um dos favoritos do público. Ela é considerado rápido para aquecer e fácil de usar, com sinal sonoro alto ao apertar as teclas. Há quatro botões de receitas pré-programadas para pipoca, risoto, brigadeiro e bolo de caneca, e outras duas e no botão de outras receitas. Este modelo de 32 litros é um dos mais robustos, então verifique se ela é compatível com o seu espaço disponível. Na opção de bancada, o terceiro colocado é o micro-ondas Brastemp 38 litros, BMJ38AR. Este modelo possui um design mais convencional, com acabamento espelhado. No total são 13 receitas rápidas, para você não precisar configurar o tempo e a potência, incluindo pratos como carne moída, arroz e pipoca. Mas o grande destaque do micro-ondas, é a tecla Meu Jeito, que permite que você salve suas preferências para utilizar depois. Muito prático. Ela é uma das opções mais procuradas da marca em lojas online. Na opção de embutir, o primeiro colocado é o micro-ondas Brastemp Vitreols, GMT40AB. Para investir menos em um micro-ondas de embutir, o Vitreols é uma excelente escolha. Mesmo sendo mais acessível, ela ainda oferece 58 receitas pré-programadas, que vão desde carré de cordeiro, até pratos do dia-a-dia. Graças à função CRISP, você não precisará mais usar óleo para pratos crocantes. Esse micro-ondas da Brastemp de 40 litros, está disponível na cor branca, e apenas na voltagem 220 volts. Por isso é importante conferir se sua instalação elétrica é compatível. Na opção de embutir, o segundo colocado é o micro-ondas Brastemp Gourmand, BMO45AR. Este é o modelo de embutir mais buscado em lojas online. Parte desse sucesso é por ela ser um único com o sistema 3D, que garante que o alimento seja cozido por inteiro de forma igual. Além disso, são 70 receitas pré-programadas. Para dar conta de tantas funções, ela possui a maior potência, 2100 watts. Além disso, seu design é sofisticado e todo em inox. Então, se você pode investir, e pretende instalá-lo em um ambiente com voltagem 220 volts, esta é a melhor opção da marca. Na opção de embutir, o terceiro colocado é o micro-ondas Brastemp 40 litros, BMO40AR. Este modelo tem o visual ideal para cozinhas modernas. Você pode usar os 8 níveis de potência para encontrar a temperatura ideal para os seus preparos, ou escolher entre as 58 receitas pré-programadas. Este micro-ondas é bem avaliado por ser fácil de usar e escolher funções, e possui preço intermediário. Por isso, é um ótimo custo-benefício entre os modelos de embutir. Sem contar a grelha extra que acompanha a compra. O que achou de todos esses modelos? Que tal comprar agora com desconto? Confira na descrição do vídeo, os links promocionais do Copomestre. Boas compras, e até o próximo vídeo!